Música A ferramenta que eu vou explicar agora neste tutorial em vídeo para o DraftK de 2017 e que é uma novidade desta nova versão permite-me fazer o contorno de uma série de entidades que eu seleciono e que vai permitir, por exemplo, neste caso, esta habitação fazer muito rapidamente o beiral de um telhado porque o próprio comando vai-me detectar o contorno do edifício o contorno exterior do edifício então o que é que eu faço? eu vou buscar o comando Outline seleciono as entidades que quer façam parte do contorno por exemplo, eu aqui vou excluir estas escadas, estes muros que andam aqui em volta também vou excluir esta pequena cobertura, esta pequena alpendra e vou também retirar da seleção esta chaminé portanto que não vai ter um beiral próprio claro que está faço Enter e ao fazer Enter o que é que ele vai fazer? ele gera-me uma polilinha portanto que é o contorno de todo o edifício que eu agora, por exemplo, posso fazer um offset de 0.5 e muito rapidamente obtenho em planta posso apagar esta linha que me serviu para fazer esta construção consigo obter muito rapidamente a construção daquilo que é o beiral deste edifício portanto, sem ter que andar aqui ponto por ponto a desenhar o seu respectivo contorno Música Música Legenda Adriana Zanotto